Eu vou começar a caminhada, mas eu vou em outra direção Me perdoe pelas palavras tuas, tu te mães Olhar pro horizonte e não te ver No coração me perdoe pelas palavras tuas, tu te mães Fora tua estrada, nessa me furtação Obrigado pelo tempo de estrada, mas eu vou tocar o mesmo Pra acordar o meu amor, me perdoe pelas palavras tuas, tu te mães Vazio, sonhar com a minha vida e não imaginar suas comparações Sonhar entre as estrelas e voltas de Andromeda E o meu mundo é super moderno Entre as estrelas e voltas de Andromeda E o meu mundo é super moderno Entre as estrelas e voltas de Andromeda E o meu mundo é super moderno Me perdoe pelas palavras tuas, tu te mães Vazio, sonhar com a minha vida e não imaginar suas comparações Sou muito surreal de Andromeda E o meu mundo é super moderno E o meu mundo é super moderno Entre as estrelas e voltas de Andromeda E o meu mundo é super moderno Entre as estrelas e voltas de Andromeda E me lembro de me parece no céu E graça e estrela E me lembro de me parece no céu E me lembro de me parece no céu E as estrelas em volta de um troço E o meu amor é um tosse bonário E o meu amor é um tosse bonário E o meu amor é um tosse bonário Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar Ele dorme até a chuva chegar Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar A vontade do rio que a cidade sufocou A vontade do rio que a cidade sufocou A vontade do rio que a cidade sufocou Música Música Essa música é uma música bem palestrana Sobre esses rios que vivem mortos Milhares de rios que vivem mortos embaixo dessa cidade Música 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 Eu senti que transavam no monte da mão Eu era mil mulheres também Eu era mil mulheres Eu era mil mulheres Eu era mil mulheres Quem te faz mais um encontro em SP Nem deu tempo para te contar Que aquela hora, causando com vocês Que transavam no monte da mão Eu era mil mulheres 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 Amém. 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 Sendo de busca independente, lançando muita gente pra você. Amém. 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 Agradecer a essa equipe linda que tá aqui comigo hoje. João Bagdade, que faz toda a minha produção. Que me desarratou muito. Muito obrigada, João. Amanda Marama Luz Tem uma florzinha impossível De obterre um laser Muito obrigada Rafa e o som para o pessoal dizer Vem ver, tchau Tem pouquinho escola e a louça Pra levar Chico de cafés e do quilômetros Esse vapor que nem coloque a parede Não preste o espaço que ele desmanchou Vem dizer chá Vem dizer chá Vem dizer chá Vem dizer chá Vou embora noites da cidade dormir Hoje eu me lembrei do que aconteceu Sobre a mesa escrevi o macarrão de ontem Não se despediu O resto dispensou Vem dizer chá 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 Deixa eu te falar Nessa minha viagem Também eu não fiz tudo o que prometi Mas o peso que eu tenho Para cada passagem Amigo justifique Que se quer ir em paz Em dizer chá Vem dizer chá Vem dizer chá Vem dizer chá Mas knights Vem dizer chá Vem dizer tchau 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 Se inscreva. 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 E... 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 E...